Vamos falar a respeito agora do pagamento do Fundef aos professores. Hoje, as equipes do governo divulgaram que 60% do valor do Fundef seriam repassados aos professores da rede estadual de educação. Lídia, a governadora Regina Souza teve agenda hoje no Palácio de Karnak e comentou a possibilidade desse pagamento. A governadora coloca, Gelson, que o Estado assume esse compromisso, sim, de repassar 60% do valor do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, mas ela lembra que, primeiro, o Estado precisa receber o repasse. E, segundo a governadora, até agora o governo federal não encaminhou o recurso para o Estado. Vamos acompanhar. O Fundef tem uma lei que diz que o que receber daqui para frente, que tem ainda 510 milhões para receber, 60% é dos professores, não tem dúvida disso. Agora, nós não recebemos ainda, o governo federal já era para ter pago em agosto, só que o governo federal trancou o dinheiro lá, não sei por quê. Então, na hora que ele passar, será repassado. Agora, não vou discutir o patrás, o patrás está sendo discutido judicialmente e é a decisão que a justiça fizer. Esse dinheiro era para ser repassado de uma vez só, 510 milhões. O governo federal dividiu em três anos, 2022, 2023 e 2024. Só que ele ainda não passou nem 22, que já era para ter passado. O sindicato sabe disso, que o dinheiro não está na conta do Estado. O dinheiro vai ser repassado. A gente espera que este mês, passada a eleição, pode ser que o governo federal passe. Lídia, o dinheiro será repassado aos professores, né? A governadora só falou aí sobre questões que impedem que isso seja instantâneo ou agora. É, a governadora coloca aí a responsabilidade para o governo federal, no sentido de que o Piauí chegou a receber um bilhão, né? Um bilhão e seiscentos, mas o Estado questionou na justiça que esse valor seria maior do que o que foi repassado pelo governo federal. Ganhou essa causa e agora espera esses repasses, né? O governo conversou com o sindicato, a governadora afirma que explicou a situação ao sindicato, que está esperando o repasse. Ela até fala aí na Sonora que acredita que depois do processo eleitoral, esse dinheiro vai cair na conta do Estado e quando isso acontecer, o compromisso é de seguir a lei, né? 60% vai ser destinado ao magistério, né? O FUNDEF que tem aí esse papel de desenvolvimento do ensino fundamental e também de valorização do magistério, né? Então, esse é o compromisso que ela assume, mas coloca que o ponto é que o repasse, que foi dividido aí em três vezes, né? 2020, 2022, 2022, 2023 e 2024. Segundo ela, essas parcelas ainda não foram recebidas pelo governo do Estado. Levosa, foi uma guerra que foi travada, né? Inclusive, judicialmente, resultou na liberação desses recursos e agora os professores vivem a ansiedade mais do que justificada da possibilidade de recebê-los. E a pressão acaba sendo sobre quem está mais perto, né? Quem está mais perto, o governo do Estado. Fiscalização muito grande, mas a governadora Regina Souza declarou que o recurso não foi repassado pela União, pelo governo federal, aguarda esse repasse. Agora, num prognóstico, numa perspectiva bem realista, dificilmente esse dinheiro chegará ao Tesouro Estadual até o dia 2 de outubro.